E aí galera, estamos de volta, vou gravar uma passagem aqui por São Bacuri, só para mostrar lá, lógico para todo mundo, mas vai lá para o nosso amigo Mirvard, o Mirvard está lá nos Estados Unidos, ele também faz vídeos lá nos Stanks dos Estados Unidos, só para ajudar ele a matar a saudade, o cara está longe dele, da terra dele ainda, vou mostrar aí o Tambacuri para ele. Quando ele ver esse vídeo, ele vai ficar, orando levantar e voltar para casa, ou não né, para saber, mas já ajuda a matar um pouco a saudade. Especial para você aí, Mirvard, para quem mora aí, ou já morou também aí, para ver a cidade do Itambacuri. Deixa eu mexer um pouquinho aqui na câmera, deixa eu ver uma melhorada, é a pista que está torta. Agora são 4 horas da tarde, né, que dá para rodar mais 2 horas ainda, mas pelo andar da carruagem não vai dar para ir muito longe. Dependendo, vamos ver como é que está ali, até a divisa eu não vou conseguir chegar hoje, mas nem, nem para o Reza Brava. O Reza Brava não chega na divisa hoje, na Bahia, Minas com Bahia. Mas consigo chegar ali, pelo menos, no Itaú bem, vou para frente ali, vamos ver. Aqui começa a subir da Yada então, que é a merda aí. Lá fora está marcando 32 graus, aqui dentro está bem fresquinho, deve estar uns 18 graus aqui dentro, aqui por causa do ar-condicionado. Mirvard. Tem que ter peito, tem que ter coragem de largar o Brasil para ir trabalhar em outro país, né. Lógico que se a família for junto, se a família for junto, eu acho que até eu ia, se tivesse a oportunidade. Mas a família tem que estar junto, não dá para... Claro, cada caso é um caso, né, o caso do Jair lá foi um totalmente diferente. Mas, para quem, para quem é casado e, enfim, está comendo e é bom se pudesse levar a família. Ficava chique, bacanizado. Mirvard, o jargão dele, você já sabe, né, qual que é. Bom dia, Brasil! Quem assistiu o canal dele lá vai ver, olha. Bom dia, Brasil! Brasil é o jornal de passagem de manhã da Globo. Está 4 minutos e 30, eu vou pausar, para mostrá-lo mais perto lá, Mirvard. Senão não vai dar tempo. Até já! Xê! Anda, anda e não passa por dentro de Tambacuri, lá a placa estava a 3 km. Só se ela for lá para dentro, lá, eu não vi, porque eu não vi a entrada para a cidade, né. É, Mirvard, não deu para firmar para a cidade, eu acho. Vai chegando em Teófilo Tonho, chegando em Teófilo Tonho e nada de aparecer à tarde aí, Tambacuri. Só se for aqui mesmo, né, eu acho que é aqui mesmo. Aqui está queimando alguma coisa. Queimando a roça para capinar. O circuito das pedras é preciosa. Curto-circuito, fazendo curto-circuito. Mais radar aqui, gente, para passar. Eu acho que era, né, de Tambacuri. Mas só tem uma plaquinha na beira da pista lá, sacanagem. Cadê o Bahia? Cadê o Bahia? Passei lá no Governador Valadares, lá. Eu passei em cima da ponte do Rio Doce, lá. Nossa, aquela água está... Mas ela era meio turba, mas ela era mais... Mais escura, assim. Agora está marrom aquela água lá, por causa daquela... Barragem de Mariana, olha lá. Aí eu estou com o circuito das pedras. Estão filmando aí, Mirvart. Tem alguma coisa aí, pelo menos. Mata saudade desse trecho aqui.